E agora nesse vídeo um conteúdo de utilidade para o desenvolvedor, cara. Quantas vezes você aí que está me assistindo já não teve que fazer aquele blog para o seu cliente que pediu Ah, eu quero fazer um blog. Só que aí ele pediu para você construir o blog e não te deu nenhuma notícia para colocar no blog. E aí você foi lá no WordPress e começou a cadastrar um monte de notícia fake, né? Ah, notícia 1, notícia 2, notícia 3 e colocava qualquer foto que você tinha na hora de mostrar para o cliente que era aquele troço tosco, cheio de coisa amadora, né? Agora eu vou te mostrar uma dica que vai te permitir criar esses conteúdos fakes para poder mostrar para o seu cliente um negócio decente, bonitinho ali, sem ter a necessidade de perder tempo cadastrando um monte de notícia lá nos posts. Quer aprender comigo como é que faz isso? De um jeito super simples? Então, a primeira coisa que eu vou te pedir é deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal porque eu tenho certeza que vai valer um like esse vídeo e um comentário agradecendo pela dica. Beleza? Combinado? Então vamos embora. Olha só, eu estou aqui dentro de um site de um cliente que eu estou fazendo, inclusive, e eu me deparei com essa situação. Falei, nossa, cara, eu tenho que colocar aqui as últimas postagens do blog dele e eu não tenho nenhuma notícia que ele não me mandou nada. E aí, o que eu faço? Aí eu vim aqui para o back-end do WordPress e falei, poxa, será que não tem um plugin que gera esses posts fake para mim, né? Até pensei lá, post fake, fui pesquisar, não achei nada. Aí, pesquisando ali, encontrei o WP Dummy Content. Fui lá e instalei esse cara aqui, WP Dummy Content Generator. Esse aqui, você vai lá, instala ele e ativa, beleza? Aí, meu amigo, olha só que bacana. Você vai vir aqui dentro dele e aqui você vai ter várias coisas para você criar. Uma delas é usuários, se você estiver testando usuários e precisa de uma base de usuários, você também pode criar usuários. Custom Post Types, caso você tenha usado o JetEngine e tenha lá um CPT de não sei o quê, você pode já gerar conteúdo para ele, para poder gerar, então, alguma coisa para você visualizar nos seus listings. Agora, se for post convencional aqui do WordPress, tem aqui, Dummy Post também. E se for produto do WooCommerce, também, caso você esteja fazendo uma loja virtual. Então, isso aqui vai te permitir gerar conteúdo fake para você simular ali seus listings, as pesquisas, para você não ter que ficar criando aqueles negócinhos, produto 1, notícia 1, cadastro não sei o quê, XPTO, aquele blá blá blá. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em Generate Posts, que é o que eu estou precisando hoje. E aí, está aqui, Choose Your Post Type. Ou seja, eu posso selecionar os tipos de posts. No caso, eu tenho só posts, que é o nativo aqui do WordPress. Aqui, eu vou vir aqui, Number de Posts. Eu quero que ele me gere quantos. Ah, eu vou querer 24. E aí, aqui, eu posso dar uma data também, para ele pegar, por exemplo, criar notícias variadas com datas variadas, partir de uma data qualquer aqui, até a data de hoje. Então, ele vai gerar aqui para mim notícias, posts, dessa data até essa data, 24 delas. E eu quero que ele também gere os thumbnails para mim, porque eu não quero ficar colocando thumbnail na mão depois. Então, ele já vai gerar para mim com thumbnail e tudo. Vou clicar aqui em Generate. Espera que esse processamento acontecer. Está lá, está feito. Aqui, você consegue visualizar tudo que ele já criou para você. Olha, todas as entradas que ele fez. Se você clicar aqui em Posts, olha que legal. Todos os posts cadastradinhos aí, né? E agora, se eu for lá no meu front, está vendo aqui que estava vazio? Eu vou vir aqui, dar um tranquinho aqui, vou voltar aqui para o clássico. E olha lá, todos os posts bonitinhos aí sendo exibidos. Deixa eu dar um zoom para trás aqui para você poder ver melhor. E está aí, eu tenho já 24 postagens sendo exibidas. Algumas imagens ele deixa chapado, algumas ele põe aleatório. Então, não importa, né? O importante é que venha alguma coisa cadastrada e a gente não tem que ter feito isso. Ou seja, com dois cliques ali, criei 24 posts para poder simular essa área de blog aqui dentro desse site, tá? Isso tudo ajuda na hora de desenvolver, porque a gente não tem que ficar criando aqueles conteúdos tudo nada a ver, né? Que eu não te expliquei no começo. O que você achou? Bacana, né? Ainda mais a possibilidade de você poder criar custom post types, ou seja, o conteúdo para os seus CPTs de veículo, de imóvel, que é uma chatice às vezes de criar. E você também pode criar usuário e produtos por WooCommerce, que também é uma outra chatice na hora de fazer uma loja virtual. Você não tem ali, você pode estar criando também. Então, eu vou deixar com vocês agora para você testar esse gerador aí das outras opções. Eu te mostrei as postagens de blog, que acho que é o que mais o pessoal vai querer usar. E a parte de WooCommerce, como eu não tenho um WooCommerce aqui, eu não tenho como testar para vocês. Mas você viu ali, vai aparecer um formuláriozinho, você clica quanto você quer, da data, qual tipo de categoria, gera. Pronto, já está feito o conteúdo, é só sair para o abraço. Gostou? Valeu um like, deixa um comentário aqui se você gostou da ideia. Vou ficando por aqui, até o próximo. Tchau. 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 Tchau.